Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E agora o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, responde essa questão a pessoa que tem mais de 50 anos, porque a maioria das pessoas acima dessa idade precisam usar o óculos para ler. A questão é, é possível fazer a cirurgia refrativa e se livrar totalmente do óculos? Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, Maíta. Mais uma vez aqui com vocês. A pergunta de hoje é, tenho mais que 50 anos, posso ser submetido à cirurgia refrativa? Primeiramente, vamos definir o que é cirurgia refrativa. Cirurgia refrativa é a cirurgia laser, que nós fazemos a 100% a laser, para retirar o grau. A hipermetropia, o astigmatismo e a miopia. A partir do momento em que você se torna uma pessoa adulta, 18 ou 19 anos, com mais de um ano, um ano e meio, com grau estável, você pode, e tendo um olho adequado, com uma corna adequada, você pode ser submetido à cirurgia refrativa. Hoje, paciente acima de 56, 58 anos, ou a gente espera evoluir a catarata, ou pode ser submetido à cirurgia refrativa. Mas tem que estar ciente de que vai usar um período menor de pós-operatório sem óculos. Então, tenho 50 anos, posso ser submetido à cirurgia refrativa? Sim, desde que você tenha um grau estável, desde que a sua córnea seja adequada. Obrigado, um prazer, bom final de semana. Obrigada pela participação, Dr. Claudio. Obrigada pela participação, Dr. Claudio.